Eu sou o azul, verde e céu, o clarão do luar, o brilho das estrelas Eu sou a razão do cantar, o marido bailar da minha brincadeira Eu sei que passa esse fogo inteiro vibrar, quando meu touro começa a dançar E o meu amor vem anunciar, ainda está de estandarte a porta bandeira Sou caprichoso, eu sou formoso, sou o primeiro do lugar Por isso eu tenho arte de folclorear Sou caprichoso, eu sou formoso, sou o primeiro do lugar Por isso eu tenho arte de folclorear Eu sou, eu sou Eu sou o azul, verde e céu, o clarão do luar, o brilho das estrelas Eu sou a razão do cantar, o marido bailar da minha brincadeira Eu sei que passa esse fogo inteiro vibrar, quando meu touro começa a dançar E o meu amor vem anunciar, ainda está de estandarte a porta bandeira Sou caprichoso, eu sou formoso, sou o primeiro do lugar Por isso eu tenho arte de folclorear Sou caprichoso, eu sou formoso, sou o primeiro do lugar Por isso eu tenho arte de folclorear Eu tenho arte de folclorear Eu tenho arte de folclorear Eu tenho arte de folclorear